Salve nação e a polêmica com a seleção brasileira, hein? Perdeu o jogo e após a partida teve polêmica nas entrevistas. Lógico que pode ser discutida, porque eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei. Tem coisas que me incomodaram bastante. É muito triste? Sica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. Mas após o jogo, os mais criticados pela torcida, Emerson Royal e Rafinha, falaram e teve polêmica com o Gabriel Jesus. Muito injusto, porque ao meu ver a gente foi muito bem no jogo, a gente controlou o jogo, a gente teve oportunidades que infelizmente a gente não conseguiu concluir, a gente não conseguiu fazer gol. E a gente acabou sofrendo um gol na única oportunidade que eles tiveram no jogo. Então, sensação um pouco amarga disso aí, desse jogo com essa derrota. É um começo de trabalho, vocês todos falaram no começo que o Brasil precisaria de tempo para se adaptar. Vocês iam de um trabalho longo com o Tite. Mas esse tipo de resultado, pela posição na tabela, o Brasil está na sexta colocação agora. Você sabe que essa é uma camisa que não está acostumada a esse tipo de turbulência. Qual o peso que isso pode ter até na forma como esse trabalho vai ser implementado? Cara, o peso que a gente vestindo essa camisa vai ter sempre. A gente estando em primeiro, a gente estando em sexto. Se eu me acordo bem, a seleção campeã do mundo de 2002, eles tiveram muita dificuldade para se classificar para a Copa. Não estou dizendo que a gente vai ter dificuldade. Obviamente que a gente está no início de trabalho e a gente está abraçando aquilo que o professor pede. A gente está conseguindo render. Infelizmente os resultados não estão acontecendo, mas a gente tem muita eliminatória ainda pela frente. Se mostrou uma equipe guerreira, com a bola e sem a bola. Porém, acabamos tomando um gol de bola parada e perdemos o jogo. Mas é isso aí. Teve coisa muito boa no jogo. Claro, obviamente, o resultado não foi como a gente queria. Mas faz parte, a gente vai seguir trabalhando. E o Vechara, após essa derrota, como é que foi a conversa com o Diniz e vocês e os jogadores também? Como eu disse, ninguém quer perder. A derrota sempre é muito triste. Porém, a gente sabe do que a gente fez, a gente sabe do que a gente vem treinando. A gente fez um jogo, ao meu modo de ver e de todo mundo, um jogo muito melhor que o deles. A gente se impôs, a gente ficou com a bola, a gente marcou forte. Mas o futebol de hoje são detalhes. A gente acabou tomando um gol de bola parada e saímos com a derrota. A gente controlou o jogo todo praticamente, então isso daí não afetou em nada. Obviamente, a gente nunca quer que esteja violência no estádio, porque isso daí é feio. A gente viu, lá estava uma confusão. Mas faz parte, né? Faz parte, a gente não tem como controlar tudo também. Mas isso daí não interferiu em nada no nosso jogo, porque a gente se impôs como sempre. A gente sabe que o Brasil e o Argentino é um jogo assim. Na bola a gente sempre sobra, na bola a gente sempre tem esse lado nosso de qualidade, de ficar com a bola. Porém, a Argentina vem para isso, eles vêm para brigar e a gente, né? O juiz, acredito, é o meu modo de ver, eu não gosto de falar muito da arbitragem. Mas eu acredito que ele deu muitos cartões para a gente, sendo que para eles poderia ter dado cartão também. Outro que falou após a partida foi o atacante Gabriel Jesus, que fez um forte desabafo. Tem coisas que me incomodaram bastante, né? No ciclo pós-copa de 18, me incomodou muito. Eu era mais jovem que hoje, obviamente. Tinha outra cabeça, tinha outra cabeça. Hoje eu tenho outra cabeça, hoje eu sou um homem mais maduro, mais formado, pai de família. Hoje eu entendo que o futebol é uma prioridade para mim. E eu sempre vou dar a minha vida para estar bem, para fazer o melhor, principalmente quando eu vim jogar na seleção brasileira, que é o sonho de criança que eu sempre tive. Porém, tem coisas que eu não controlo, que é isso, sabe? Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu faço gol, eu estou lá para fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção e quando voltar a fazer gol vai acontecer, sabe? É trabalhar, eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de ficar feliz com elogio. Já fiquei, já fiquei mal por crítica também, mas hoje eu sou um homem mais maduro. O que te incomodou tanto? Não me incomodou nada. Nada me incomoda mais. O técnico Fernando Diniz também comentou sobre o jogo em entrevista coletiva. E olha só essa oportunidade de ouro que está rolando nas partidas do Brasileirão desse final de semana para você apostar. Ó, Corinthians e Bahia, dá uma olhada quanto que está pagando. Eu vou de vitória do Corinthians, porque está pagando 2,5 e o Corinthians joga em casa e está tentando se livrar do rebaixamento. Atlético Mineiro e Grêmio, eu vou colocar empate, porque está pagando 3,30. E para fechar, olha só essa ordem na partida de Palmeiras e Fortaleza. Os caras estão me pagando simplesmente 2,24 na vitória do Palmeiras. Eu coloquei 20 reais aqui em cada aposta, no total de 60 reais. Com o código clubista, seu saldo duplica, então passa a vir a 120. Dá só uma olhada quanto que vai voltar para você em caso de acerto nas partidas. Nada mais, nada menos que 303 reais. Tendo colocado apenas 60 contos. Meu, pelo amor de Deus, não perde tempo não. Corre logo para a stake. O Brasil tem recordes ou tem números que nunca tinha tido e são negativos. O Brasil nunca tinha empatado com a Venezuela. O Brasil nunca tinha perdido duas e agora são três partidas consecutivas. O Brasil nunca tinha perdido em casa e perdeu hoje na história das eliminatórias. Como explicar, talvez até dentro do grupo, até para profissionais do futebol, que isso acontece em meio a uma evolução que é vista, mas pode ser discutida também? Lógico que pode ser discutida. A vida pode ser discutida. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística. Acha que a vida é só estatística. Ou seja, se ela for só estatística, está tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve três jogadores que escutaram a última Copa do Mundo e a Argentina teve quase com o time completo. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então assim, o desempenho que a gente está tendo deve estar oscilando contra a Colômbia. Eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. O treinador da Argentina assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, o desempenho a gente controla. E eu acho que é um caminho quando você controla o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo. Mas às vezes o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima de que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente, dos resultados aparecerem de maneira consistente. E o craque Neto já tinha falado que a probabilidade do Brasil perder era muito grande. Vai ser um jogo muito importante para o Fernando Diniz. Agora, se o Fernando Diniz teve o tempo suficiente para treinar tudo aquilo que ele disse nas coletivas, tudo aquilo que ele disse que já acertou a defesa, que já acertou tudo, então o Brasil, pelo aquilo que o Fernando Diniz disse, talvez possa fazer um bom jogo. Se perder, é crise total. É crise total do futebol brasileiro. Ah, e não esquece que estamos sorteando essas lindas camisas em parceria com a loja BHS Sports. Para participar, é só se inscrever no canal e deixar um comentário nesse vídeo, que você já estará concorrendo a essas lindas camisas. Você só encontra lá na BHS Sports. E ainda tem um baita desconto para você que comprar a camisa lá no site. É só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e pegar o cupom de desconto clubista 10. Aí pronto, é só garantir a sua camisa com esse super desconto. E aí, nação, o que vocês acharam da partida da Seleção Brasileira, hein? Mais um jogo sem vitória. O treinador Fernando Diniz ficou muito irritado. Eu estou muito curioso para saber da tua opinião através dos comentários. Vocês acham mesmo que o Fernando Diniz tem que permanecer na Seleção Brasileira? Bora botar fogo na discussão. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!